O escritório Correaporto é um escritório de direito empresarial, notadamente voltado para o direito tributário. O direito tributário é uma das ferramentas mais importantes de controle de custos nesse país, uma vez que a carga tributária em nível Brasil é uma das mais altas do mundo. Por isso, a especialidade de um escritório que tenha vocação não só para o direito, mas também para a contabilidade, que é onde surgem todos os atos e fatos que vão redundar na carga tributária, é de extrema relevância. Nosso escritório hoje tem essa formação. Ele está formado por profissionais voltados para a área do direito, bem como para a área da contabilidade, tendo passado por empresas de auditoria externa, multinacional, o que dá maior capilaridade para nossos profissionais. As nossas recomendações é que, antes de você buscar o teu negócio, fazer uma pesquisa de mercado, buscar as informações que são relevantes para o teu negócio. Por exemplo, no Brasil, nós temos mais de 5.500 municípios. Cada um tem a tua norma, cada um tem o teu benefício fiscal. Então, existe aqui uma concorrência entre municípios que é importante o empreendedor observar para que tenha a melhor carga tributária. Por exemplo, se ela é uma empresa de serviços, ela pode sim ter uma redução de carga tributária do imposto sobre serviços, o ISS, extremamente relevante, a depender da escolha da municipalidade. Se ela é uma empresa industrial, ela tem que identificar qual é a melhor região para poder se estabelecer. Aquela região, ela tem uma bacia hidrográfica suficiente? Ela tem uma malha rodoviária suficiente para a exportação dos seus produtos, para o escoamento da sua produção? Essas são algumas recomendações que nós temos, principalmente quando se trata de licenciamento. O Brasil tem muitas regulamentações de órgãos que vêm dizer se determinada atividade ela pode ou não se estabelecer ali. Então, essa questão dos licenciamentos é algo extremamente relevante. Do ponto de vista de judicialização, de ações judiciais que eventualmente sejam incorridos, que seria o segundo problema maior para qualquer investidor, é principalmente voltado para o direito do trabalho. O direito do trabalho no Brasil, ele é extremamente paternalista do ponto de vista de beneficiar sempre os seus empregados. Então, falando do direito do trabalho, é extremamente relevante que toda a relação entre empregador e empregado seja bem estabelecida, uma vez que os encargos trabalhistas aqui, eles podem representar até uma vez e meia o valor do salário recebido por seu empregado. Então, a relação trabalhista, ela é extremamente fiscalizada e também a questão tributária. A questão tributária, ela também é extremamente importante. As empresas, invariavelmente, elas são surpreendidas com a autuação por parte das secretarias de fazenda e pela Receita Federal por suas operações, por não respeitar as normas que são editadas. E que não são poucas, são 33 normas tributárias por hora nesse país. Portanto, um dos problemas maiores são esses, a questão do direito do trabalho e a questão do direito tributário. Olha, nós estamos assim com parcerias já firmadas nos Estados Unidos, em Miami, estamos também na Espanha, em Madrid, atendendo algumas empresas nesse segmento, sempre que somos demandados. Nós temos aqui no Brasil, pelo menos dois endereços, duas unidades em São Paulo e uma unidade no Rio de Janeiro. Então, nós estamos pensando em internacionalizar a nossa marca cada vez mais, indo para a Argentina e o Uruguai. Sem dúvida, uma empresa de advocacia tributária internacional, ela deve se preocupar com o futuro do seu negócio. Principalmente, quando nós voltamos para a intelectualização dos nossos profissionais, que é o nosso maior insumo. Por isso, nós investimos na formação intelectual, nós custeamos os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e até doutorado de nossos profissionais, de modo a poder ter a melhor qualidade na prestação do serviço. Sem dúvida, Conecta Américas hoje é a maior rede social empresarial do mundo. Ela é uma das mais importantes ferramentas para que se faça o link entre empresas e assim poder fomentar novos negócios e fomentar também essa economia que está sendo abalada a todo tempo em todo o mundo. Portanto, Conecta Américas, para nós, é fundamental para a realização de novos e grandes negócios. Parabéns, Conecta Américas!